Alô Brasil, domingo 23 de maio de 2021, nós estamos juntos para mais um programa Pedro Riquinho em casa, diretamente dos nossos estúdios aqui em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, para todo o Brasil e para o mundo, através do nosso canal. E o programa de hoje, vamos ter um desafio impressionante, muito difícil, e eu espero que você já esteja na torcida aí por mim. Mas antes, eu quero agradecer ao meu querido produtor Sérgio, oitavo ano lá do Rodolfo, que criou uma vinheta de abertura para o nosso programa que já foi exibida, né? E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu também gostei, tá? Mas vamos de desafio, o desafio de hoje está impressionante, a gente vai precisar equilibrar uma bolinha de isopor em cima de três lápis e um CD. Como que isso vai acontecer? Você vai conferir a partir de agora. Pedrão, é com você, não tem como dividir a tela não, tá? Entra aí agora, Pedrão, vai lá, vamos de desafio. Rodou! Tudo pronto por aqui, Pedro Riquinho, para começar mais um desafio? Estava só aguardando o seu comando. A partir de agora, um minuto, valendo! Vai, Brasil! Difícil, na minha opinião, essa prova. A gente conseguiu a primeira. Muita habilidade para conseguir. Não é fácil. Gente, nos testes que eu fiz antes da nossa gravação, eu não acertei nenhuma. Consegui! Faltando 10 segundos para terminar essa prova, o desafio de hoje foi concluído com sucesso. Toca o sino, Sacristão! Com força, meu filho! Pense num desafio que deu trabalho, você pensa no desafio de hoje. De todas as vezes que eu fiz o teste, deu errado. Finalmente, na hora do vamos ver, na hora da gravação, ele resolveu dar certo. Gente, eu quero terminar o programa de hoje agradecendo o carinho, a audiência de quem foi lá, de quem já deixou seu like, de quem já se inscreveu, de quem já comentou. E eu trago aqui os comentários da semana passada. Quero agradecer a Dona Elisabeth, que falou que já somos o novo âncora da TV brasileira. A Marlon, que diz que cada vez mais os nossos vídeos estão com qualidade. Dona Cristina, bem criativo. A Maria Tereza, que está pedindo aqui para mandar um beijo para ela, né? Beijo, Tereza, para você. E tantos outros comentários que estão chegando aqui no nosso canal. A vocês, meu, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Deixe seu like, porque afinal de contas eu não ganho para isso. Pelo contrário, eu gasto para estar aqui. Um bom domingo e uma semana abençoada. Tchau, Brasil! Fui! Até semana que vem. Toca o sino, sacristão! Toca o sino, sacristão!